Música Tô tranquilo, aqui não tem nada, então vamos subir novamente aqui Pra gente ir lá embaixo e explorar, cara Provavelmente galera, eu não tipo assim, não vou subir tudo de novo aqui Pra lá pra superfície, beleza, eu vou fazer uma basezinha aqui mesmo Desde essa caverna, pra eu poder Pra eu poder ficar aqui, pra ir pro segundo episódio Dessa exploração aqui, beleza Consegui aqui ir pra esse lado, cara E beleza, aqui não tem nada Nossa, velho, a gente desceu aqui Ah, tá certo, eu acho que tá certo Minha mente bugou agora aqui, caraca Mas vamos nessa, velho Eu vou descer pra cá agora, lá não tem nada A gente desceu ali, não tem absolutamente nada E parece que, nossa, tem lava, velho Já tô vendo a iluminação ali, galera Tem lava, tem lava e tem lava Então, vamos descer aqui Ai, caraca, tem um creeper, nossa Caraca, a gente foi ninja, velho Nossa, tem muita lava, velho Tem muita lava E parece que acaba aqui, velho Que dislike, eu pensei que tinha muito mais coisa, ó Já achei redstone aqui Então a gente tá numa região bem baixa aqui E caraca, tem outro creeper Nossa, velho, o lugar é grande, galera Eu pensei que era só aquele ali só Mas não é não, cara Calma aí Deixa eu ver se eu mate esse creeper, cara Como ele tá dentro da água, galera Não vai fazer muito efeito A explosão dele, cara Tem ouro ali, gostei Tem ouro ali Ai, caraca, cuidado, né, galera Cuidado Nossa, a gente corre é muito tenso, mano Muito tenso Vocês estão ligados que é tenso? Porque se a gente morrer aqui Essa série acaba, velho E, galera Se vocês estão gostando do vídeo, cara Já deixa o seu like aqui Tá muito tenso, então Já merece o seu like aqui, cara Eita, pega Olha só, velho Já fui correndo aqui Só pra pegar esses irons aqui Galera, me desculpem esse negócio de WhatsApp Vou até desligar o Wi-Fi aqui Pra não ficar acontecendo mais essa merda aí no vídeo, né Mas é tranquilo, cara Vamos ver aqui Tô no shift, né, obviamente Tô indo pra cima aqui andando Porque eu tô no shift Pega alguns irons aqui É muito importante Nossa, velho Não dá nem pra pegar esse daqui Eu ainda peguei um ali Que loucura Ó, beleza Não vou pegar mais irons, cara Já tô com alguns irons aqui Ó, 28 A gente tem um pack, então Tá mais tranquilo pra gente aqui, cara Galera, tem ouro ali, velho Então vamos pra lá, cara Acho que aqui não tem nada Obviamente a gente vai explorar mais aqui depois, né Nos próximos episódios Mas vamos fazer logo uma pontezinha aqui É água, mas eu quero fazer ponte Porque é mais fácil, né, cara Olha só, tem ouro aqui Então A gente pode achar diamante, cara Porque onde tem ouro, galera Na camada que tem ouro É mais Tipo assim Tem mais probabilidade da gente achar Diamante Porque a camada já é mais satisfatória Pra gente, né, cara Vamos ver aqui, cara Eu vou subir aqui Pra ver o que a gente vai encontrar, cara E galera, deixa só like no vídeo Se você tá achando que o vídeo tá legal, cara Porque eu vou tentar editar o vídeo Como eu editava antes, beleza Pra ficar com a, tipo É... Um negócio bem bacana, cara Vou baixar uma música de fundo legal aí Pra baixar Vou baixar várias músicas de fundo aí, tá Que eu já tenho em planos aqui Várias músicas de fundo Pra baixar Pra botar nos fundos dos vídeos E se vocês quiserem também Que eu bote pra download Esses vídeos aqui Esses músicas, né Que eu vou botar nos vídeos aí É só você ir nos comentários aí, beleza Que eu vou fazer um vídeo Com meu pack de música aqui Pra vocês botarem no fundo do vídeo de vocês também Olha só, velho Opa, rodeamos aqui, tranquilo Já não posso me perder, né, galera Mas... Me perder eu acho que não tem como me perder Porque se eu quiser eu cavo pra cima, né, galera Eu vou botar no bloco até subir, ó Achamos mais ouro, cara Isso é uma coisa muito boa Então, vamos tá pegando tudo aqui, cara Caraca, velho Tem a Gravel que eu nem vi Eu ia logo meter a cara E eu poderia morrer bem legal agora Tá, não vou pegar esses Iron aqui Porque eu tenho muito Iron já E o objetivo do vídeo não é só pegar Iron, beleza Pelo menos por enquanto Vamos ver aqui, cara Tá, eu acho que eu vou Descer mais Caraca, tem um caminhão ali Como? De água? Como? Bola? Nossa, velho Quase eu caí nessa Nessa trap aqui de lava, velho Depois eu vou ter que subir lá, cara Descer no caso, né Tá Eu acho que eu vou por aqui, galera Ó Ou por ali, cara Eu nem sei mais Nossa, aqui tem um caminhãozão Ai, caraca Eu não posso cair Aqui tem um caminhãozaço, galera Calma, opa Matar esse bicho aqui Não posso nem tomar dano Porque eu não tô afim Gostei Não tem nada por trás Vamos botar a tocha Pra vocês enxergarem de boa E olha o tamanho desse caminho, velho Tá parecendo coisa Tipo, né Tá parecendo que botaram a trilha E tem TNT aqui Sai explodindo tudo, velho Na moral Muito doido isso aqui, cara Muito doido mesmo, cara Tem uns Iron aqui Eu vou pegar um pouquinho Eu não vou nem pegar tudo Porque não é importante pra gente agora Beleza Olha só Eu tenho uma subida aqui Mas subida não me importa Agora aqui Opa, lápis azul Gostei O que me importa agora é só Nossa, velho Os zumbis estão na lava Que burro Ai, caralho Caraca, galera Uma dungeon Uma dungeon Nossa, peraí Calma, eu vou morrer Calma aí Calma, calma, calma Sai, caralho Aí, ele não vai mais pra cá, galera Nossa, velho Tem uma dungeon ali Que loucura Não, peraí Nossa, velho Eu preciso me organizar, galera Calma aí Eu vou fazer aqui Uma espécie de Uma coisa pra mim, né Fica mais legal Nossa, eles estão caindo na lava, velho Que foda É bom que ele já toma dano logo, né Vai vir logo morto, cara Aqui, ó Já me matei Já me matei E, galera Acho que eu vou me arriscar pra ir lá, cara Eu tenho que iluminar aquela parada Só que eu tô muito fraco ainda, cara O que vocês acham, galera Eu acho que não vale a pena não, né Que eu posso morrer Que mob trap é tenso Quando você chega perto, cara Nasce vários mobs de uma vez só Então é o seguinte, cara Ok Aqui já é o mob trap aqui, galera Tá vendo? Eu só vou matando, matando, matando E vou pegando XP Tem um baú no mob trap, né, galera Eu quero ver É o baú, cara Então é o seguinte Eu vou cavar aqui pro lado, cara Eu tive essa ideia agora Que foda que eu sou, né Eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que aqui, galera Eles conseguem me bater, né, velho Calma aí Deixa eu abrir aqui Vamos ver se tem perigo Não tem perigo, não Ah, então eu vou abrir aqui, ó Ah, tem um baú aqui Ai, caraca Deixa eu ver se ele bate aqui Ah, ele tá pegando Me bate mesmo, galera, ó Eu tenho que ficar bem encostadinho aqui Na parede, cara Tranquilo, né Então, por segurança Eu vou fazer isso aqui, ó E vou botar bloco aqui Pra ele não vir pra cá, ó Beleza Vamos abrir aqui o baú, galera Vamos torcer pra que tenha uma cela aqui dentro, cara Ah, não veio cela Mas veio um bocado de coisa legal aqui, tá Opa, tem um pão aqui, né Pra nos ajudar Vou pegar essa linha também, né, velho Pra não deixar nada de sobra aqui E, galera Nossa, veio uma dungeon Nossa, será que eu consigo botar Nossa, consegui botar uma tocha no meu spawn Pera aí Eu acho que eu consegui, né, velho Eu não tô enxergando muito bem, galera Porque tem muito mob aqui, velho Ah, eu consegui, galera Eu consegui botar uma tocha ali, velho Que foda Então, galera Eu vou terminar sempre por aqui Então o tempo já ficou bom, cara Eu consegui botar uma tocha Acho que não vai nascer mais mob, olha só Eu consegui botar uma tocha daqui Vamos botar mais outra aqui, cara Outra aqui Vai Ah, não dá mais pra botar Ih, botei aqui Tranquilo, ó Vou botar uma aqui, né Pra ficar mais iluminada aqui em cima Tranquilo Eu vou abrir aqui mais um pouco, cara Eu vou tentar Deixar aqui a mob Eita, pega Cai coisa pra cacete aqui, galera Olha só Ah, velho Estragou com tudo agora o bagulho aqui Não era pra ter feito isso tudo, não Só porque eu quebrei esse negócio aqui Caraca, tem muito gravel, velho E parece que não vai nascer mais, hein, galera Eu tô vendo isso aí Vamos botar mais uma Ah, nem dá mais pra botar, cara Botar mais uma aqui Botar mais uma aqui Tranquilo Acho que eu já botei o suficiente Mas eu tô ouvindo zumbi Eu tô ouvindo zumbi aqui ainda, cara Eu tô com medo, muito medo de cair aqui, ó Tá, eu não sei onde tem zumbi, galera Mas pelo jeito não vai nascer mob Aqui eu já posso cair Mas eu tô meio com medo ainda Porque É... Hardcore, você sabe como é, né, velho É muito tenso, muito tenso mesmo Então é o seguinte, galera Eu vou fazer uma caseira pra mim aqui Eu vou terminar esse vídeo por aqui Então não percam o próximo episódio Pra ver aqui Como é que vocês podem O que eu posso fazer aqui, beleza Por aqui, por essa caverna Eu vou explorar muito mais Eu acho que eu posso fazer, cara Um mob trap, galera Seria muito foda mesmo Pra nossa... Pra nossa sobrevivência aqui, né, galera Pega XP e tal É muito foda mesmo Então, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Like no vídeo Galera Comenta aí embaixo o que vocês acharam, cara Deixa o like no vídeo Que vai me ajudar Pra caramba aqui no feedback Voltei a editar os vídeos Como vocês estão vendo aí, beleza Eu acho que eu tô... Eu vou editar legal esse vídeo aí Porque eu tô com o tempo livre aqui, né Fim de semana Você sabe como é Mais tranquilo pra mim fazer as coisas, beleza Então é isso, velho Vai ser um dia sim, um dia não de vídeo, galera Quando eu não puder postar Infelizmente vai ser assim, né, velho Não vai ter vídeo Mas minha meta agora vai ser Um dia sim, um dia não de vídeos Porque vai ficar massa fácil pra mim, beleza Um dia eu gravo Um dia eu edito Um dia eu só envio E faço as outras atividades do colégio e tal Que vai ter muito mais tempo pra mim, beleza Até isso Até a próxima Falou-se Fui Fui Fui